E relacionado a cirurgias que às vezes as pessoas procuram para a parte estética, como é que funciona? É, a avaliação estética hoje ela tá bem em voga, essa questão da harmonização orofacial, né? Isso não é exclusividade do cirurgião bucomaxilofacial, mas de outras áreas também. E é bastante procurado, né? Preenchimentos, elevação de lábio, preenchimento labial. E a própria cirurgia às vezes de sorriso, né? Diminuição do sorriso gengival, alteração postural mesmo, né? E a cirurgia ortognática que não é uma cirurgia estética, mas sim uma cirurgia funcional que gera um resultado estético. É o contrário, a cirurgia ortognática ela veio pra resolver, por exemplo, essa perda de dimensão vertical. O paciente tem uma perda de dimensão vertical, tem uma DTM e ele nos procura por causa da dor, daí vai resolver. Só que ele vai ter um efeito estético residual da cirurgia, que normalmente quando a gente deixa os terços harmônicos fica mais belo, né? Então é um resultado que agrada muito os pacientes no final do tratamento. Sim, acaba sendo bom dos dois lados, resolvem o problema e ainda melhoram a... É, mas a gente não pode dizer que a ortognática é pra estética, porque senão a gente vai estar saindo... Ela tem a sua indicação correta, né? Sim, sim, mas que acaba também, né? Melhorando a parte estética e isso também ajuda, né? As pessoas procuram... Exatamente, procura resolver o problema esquelético funcional do paciente. Melhorar a harmonização.